Gente... O que que foi? A gente casou! Hã? Tipo aquele casamento relâmpago em Las Vegas, sabe? Que que é isso? Como assim, garota? Como é que você casa, não me participa, nem me convida? Ih, Donaixa, não se preocupa não, que eu também não fui convidado, não. Viado, eu tô toda cagada. Sim, sim. Não fica assim. Não fica assim. Jéssica, não fica assim. Eu sei que você fez hêmia e se precipitou com esse casamento, mas olha, filha, casamento é um grande passo na vida de uma mulher. Posso? Posso pra quê? Pra obesidade? Pro ostracismo, é isso? Eu falo o quê? Ai, gente, se eu queria ter pego o buquê, por quê? Por que que vocês não me avisaram nada, gente? Eu tinha disponibilidade. Eu poderia ter ido. O meu último bofe já tem tempo. E a gente terminou, porque ele disse que preferia a Britney do que a Cristina Aguilera, Dona Jo. Se ainda fosse uma Maria Bethânia, uma gal, né? Achei decadente. Quando você me deixou meu bem Me disse pra ser silêncio O que é que eu falo? Santa Bethânia. Ah, tá. Santa Bethânia, mas meu santo mesmo é o Santo Antônio, tá aí? Ele vai me ajudar. Só te falar uma coisa, Ferdi, não? Calma. Pra você pedir ajuda, tu tem que reunir uma galera de santo. Entendeu? Porque um só, tu vai sobrecarregar o coitado. É a corcuna de Notre Dame, o santo. Papaca!